Imagine um pai indo trabalhar e ao chegar lá é informado de que não receberá seu pagamento a menos que tenha a marca da besta. Imagine uma mãe que acabou de dar à luz sendo avisada que não pode comprar leite para seu bebê sem essa marca. Neste vídeo, quero mostrar que haverá mais pessoas aceitando a marca da besta do que rejeitando-a. Muitos gostam de pensar que se tivessem que escolher entre jurar lealdade ao anticristo ou rejeitá-lo e perder a vida, eles se recusariam a aceitar a marca. Mas e quando o anticristo estabelecer um sistema em que você não possa ter uma casa, fazer compras no supermercado ou viajar de carro ou transporte público sem a marca? É aí que as pessoas sentirão a pressão para jurar lealdade ao homem do pecado. Em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, está escrito que ele obrigará todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que não possam comprar ou vender sem a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Cinco coisas que você precisa saber sobre a marca da besta. Número 1. Lealdade. Quando o anticristo for revelado ao mundo, ele implementará um sistema, uma lei, na qual será necessário aceitar algum tipo de marca para participar da sociedade. Uma linha de pensamento sugere que, para realmente entender o que é a marca e o que ela representa, precisamos olhar para trás na história. Acredita-se que, em certo ponto, Roma exigiu que todos os seus cidadãos jurassem lealdade, tanto política quanto religiosa. Ao jurar lealdade, você aceitava e se submetia às leis romanas, incluindo as leis religiosas da época. Jurar lealdade significava demonstrar sua fidelidade à Roma. Da mesma forma, a marca da besta será um caso de pessoas jurando lealdade ao anticristo. As pessoas aceitarão a marca da besta porque, naquela época, provavelmente será imposta por lei. Embora a mensagem seja que você precisa da marca para comprar ou vender, na verdade, você estará jurando sua lealdade ao anticristo. Aqui está a prova do que estamos falando. Conforme Apocalipse 14, capítulo 9 e 10. Um terceiro anjo o seguiu e disse em alta voz. Número 2. A marca. Ninguém sabe exatamente qual será a forma da marca da besta, mas muitos especulam que ela poderia ser um pequeno chip digital ou algo chamado etiqueta de identificação por radiofrequência. Ambas as opções podem ser facilmente implantadas sob a pele. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, menciona que ele exigiu que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém poderia comprar ou vender sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Esse trecho indica que o anticristo estabelecerá algum tipo de sistema econômico mundial. Olhando para o avanço da tecnologia, moedas digitais, inteligência artificial e a globalização crescente dos mercados mundiais, um sistema monetário mundial ou uma moeda única é a maneira mais provável de vermos o anticristo impor seu reinado. Afinal, ele não pode controlar a compra e venda em todo o mundo até que haja um mecanismo universal. Número 3. A perseguição. Os cristãos são advertidos que enfrentarão tempos difíceis quando o anticristo assumir o poder. Ele oferecerá duas opções, adorá-lo ou perder a vida. Conforme descrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 alerta A pressão para se submeter ao anticristo será enorme e muitas famílias serão destruídas à medida que seus entes queridos optarem por aceitar a marca e abandonar Deus. Se você aceitar a marca, perderá sua alma rejeitando Deus essencialmente. No entanto, se não aceitar, será perseguido e incapaz de comprar ou vender, colocando-o em uma situação extremamente difícil. Para alguns, isso significará não poder alimentar a família, enfrentando fome e privações. Para outros, significará não poder trabalhar, não receber renda, e assim ser incapaz de pagar o financiamento da casa ou aluguel, por exemplo, o que pode forçá-los a se esconder. Esses são cenários hipotéticos, mas quero ilustrar o quão desafiador será para os crentes durante o reinado do anticristo. Número 4. Grande mal. Nos dias do anticristo, o mundo testemunhará um mal como nunca antes visto. Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16 descreve esse cenário. Desolação Desolação Os residentes da Judéia deveriam buscar refúgio imediatamente. Além disso, haverá idolatria generalizada na terra. As pessoas neste mundo adorarão e idolatrarão o anticristo, especialmente porque ele sofrerá o que a Bíblia chama de ferida mortal, mas se recuperará milagrosamente. Além disso, o anticristo blasfemará abertamente contra Deus, falará contra Jesus Cristo e buscará insultar o nome do Senhor. Quanto ao comportamento das pessoas, 2 Timóteo 3 nos diz que as pessoas serão corruptas e se afastarão de Deus. Elas terão uma aparência de piedade, mas não terão o poder de Deus atuando em suas vidas. Ao ler 2 Timóteo 3 e analisar a lista de como as pessoas na sociedade serão, a Bíblia nos diz que as pessoas serão amantes de si mesmas, significando que serão narcisistas e focadas em si mesmas. Portanto, pode-se ver que haverá um grande mal nos últimos dias, especialmente uma vez que o anticristo estiver no poder. 5. O retorno triunfante Quando o anticristo for revelado, isso sinalizará que o fim está próximo, e o glorioso segundo retorno de Jesus Cristo estará mais próximo do que nunca. O anticristo será revelado à medida que começar o período da tribulação, que será a fase final dos anos da história humana. Esse período será dividido em duas partes. Os primeiros três anos e meio, chamados de tribulação, seguidos pelos últimos três anos e meio, conhecidos como Grande Tribulação, totalizando sete anos sob o reinado do anticristo. No entanto, tudo isso culminará na batalha do Armagedom. A Bíblia nos conta que espíritos demoníacos reunirão todos os governantes e seus exércitos em um lugar de nome hebraico, Armagedom. João então descreve as cenas que viu em Apocalipse 19. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro, pois ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Tinha um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Vestia um manto tingido de sangue, e seu título era a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as regerá com cetro de ferro e pisará o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa estava escrito o título, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este será o retorno triunfal de Jesus Cristo, e quando ele retornar, trará julgamento contra toda a maldade no mundo. O cavalo branco em que Jesus monta simboliza o poder sagrado e puro que Jesus possui para vencer e estabelecer justiça. Quando Jesus retornar, ele não estará sozinho. Ele terá consigo os exércitos do céu, compostos por anjos liderados pelo arcanjo Miguel e pelos santos. Jesus veio à terra pela primeira vez como o Cordeiro de Deus e se sacrificou na cruz para que pudéssemos ser salvos. No entanto, quando ele retornar, será como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele derrotará o anticristo e todos os seus seguidores, esmagando cada espírito demoníaco e tudo o que se opuser a ele. A Bíblia nos relata em Apocalipse capítulo 19 versículos 19 a 21 Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que montava o cavalo e seu exército. A besta foi capturada, e com ela o falso profeta que realizava milagres em seu nome. Milagres esses que enganavam todos aqueles que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo ardente com o enxofre. O restante de seus exércitos foi morto pela espada afiada que saía da boca do que montava o cavalo branco, e os abutres se fartaram dos corpos. Antes de prosseguirmos, quero lembrar-lhes de dois versículos bíblicos que fundamentam tudo o que estamos dizendo hoje. O primeiro é Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14 que diz Note como a Bíblia menciona que muitos escolherão o caminho mais amplo, indicando que a maioria optará por esse caminho. O segundo versículo bíblico mencionado é Mateus capítulo 7 versículos 20 e 1 a 23 que diz Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Note novamente como a Bíblia diz que muitos, ou seja, a maioria dirão, Senhor, Senhor, mas Jesus responderá dizendo que nunca os conheceu. Esses versículos reiteram que a maioria escolherá o mal ou acabará em condenação eterna. Com esse entendimento, vamos falar sobre a marca da besta. Sem essa marca será o nome da besta ou o número de seu nome. Não sabemos se a marca será um chip físico que pode ser implantado sob a pele, ou algo digital, ou se será um código de barras que as pessoas terão que aceitar. Mas o que sabemos é que muitas pessoas certamente aceitarão a marca. O anticristo tornará extremamente difícil viver sem ela. Imagine cenários em que todas as principais instituições do mundo, como bancos e hospitais, exijam que você tenha a marca para pagar suas contas médicas ou realizar transações bancárias. Imagine ser informado de que você só pode fazer pagamentos de empréstimos ou aluguel se tiver a marca. Imagine a situação onde você precisa fazer suas compras do dia a dia, como comprar comida ou outras necessidades básicas. Porém, antes de poder comprar qualquer coisa, você terá que mostrar uma marca específica. As pessoas que não aceitam essa marca ligada ao anticristo serão isoladas e não terão acesso às necessidades vitais. A maioria das pessoas sentirá uma pressão tão grande que acabarão cedendo e, de certa forma, vendendo suas almas ao diabo. Agora existem algumas teorias sobre como o anticristo vai espalhar sua mensagem enganosa. Uma delas sugere que haverá um colapso econômico tão grande que destruirá completamente os sistemas financeiros mundiais. Esse será o momento para o anticristo emergir como uma figura central, parecendo ter todas as respostas. Uma dessas respostas será a imposição de sua marca. Segundo o que está escrito no Apocalipse 13, versículos 16 e 17, Todos ricos e pobres, livres e escravos receberão essa marca e ninguém poderá comprar ou vender sem ela. É provável que o anticristo convença as massas a aceitar essa marca ao afirmar que o novo sistema financeiro mundial é necessário para que a sociedade funcione de maneira segura e eficiente. No entanto, essa é uma mentira, pois, na realidade, as pessoas não terão escolha. Será uma ditadura, onde a mensagem será aparentemente boa, mas, no fundo, não haverá alternativa. Ou se conforma ou sofre. A segunda teoria envolve a lealdade forçada. O anticristo se opõe a Jesus Cristo e detesta tudo relacionado a Deus. Portanto, aqueles que rejeitarem a marca serão perseguidos e maltratados. Conforme descrito em Daniel, capítulo 7, versículo 25, ele falará palavras arrogantes contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar tempos e leis. Os santos, então, serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o anticristo estiver no poder, a perseguição contra os cristãos atingirá níveis extremamente altos. Acredita-se que ele irá caçar ativamente os cristãos. Em uma missão implacável contra todos que rejeitarem sua marca e se mantiverem firmes na fé em Jesus Cristo. O Apocalipse descreve de forma muito clara quão intensa será essa perseguição. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, nos conta que foram vistas almas daqueles que foram decapitados por testemunharem Jesus e pela palavra de Deus. Essas pessoas não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam a marca em suas testas ou mãos e viveram e reinaram com Cristo por mil anos. Recusar a marca da besta terá um preço alto e, para muitos, esse preço será insuportável, levando-os a aceitar a marca apenas para poderem retornar ao conforto de suas vidas diárias. Portanto, aqui vão algumas observações importantes sobre o anticristo. Ele será um homem de carisma enganador. Imagine um líder carismático que conquista multidões com suas palavras e charme aparente. Mas não se engane. Ele é impulsionado por uma força diabólica e demoníaca. Você consegue lembrar de alguma figura pública um líder com esse perfil em nossa sociedade atual? Em 1 João capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João fala de anticristos que chegam com enganos, assim como líderes carismáticos podem influenciar a opinião pública. O anticristo provavelmente terá um charme magnético que o tornará atraente para muitos. A história já nos mostrou líderes que, através de carisma e encanto, ganharam imensa influência e levaram as pessoas por caminhos destrutivos. Segundo, ao falarmos sobre o anticristo, estamos falando sobre o espírito da decepção. Pense nele como um mestre ilusionista, um mágico capaz de fazer o impossível parecer real. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, Paulo adverte sobre os milagres, sinais e maravilhas falsos do anticristo, utilizados para enganar as pessoas. Assim como mágicos criam ilusões convincentes, o anticristo usará a decepção em grande escala. Incluindo sinais e maravilhas para desviar as pessoas. Magos e ilusionistas podem realizar proezas que parecem sobrenaturais, muito parecido com os sinais enganosos associados ao anticristo. Além disso, o próprio nome anticristo revela sua essência. Ele será um opositor sério e agressivo de Jesus Cristo. O termo anticristo significa aquele que se opõe a Cristo. Em 1 João capítulo 2, versículo 22 está escrito. Quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Tal pessoa é o anticristo negando tanto o pai quanto o filho. O anticristo se oporá ativamente e negará a divindade de Jesus Cristo. Porém, o ponto final é que o anticristo será em última análise derrotado. Imagine um conquistador que é eventualmente vencido e derrubado. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, lemos sobre o destino final do anticristo. A besta foi capturada juntamente com o falso profeta que realizava sinais em seu nome. Com esses sinais, ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. O anticristo pode ter um período de sucesso aparente, mas seu destino final é a derrota e o julgamento. O diabo é uma ameaça, mas Jesus Cristo é todo poderoso e já derrotou Satanás. O anticristo pode ter algum poder nesta terra, mas Jesus Cristo é todo poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O mal pode parecer estar em toda parte, mas o Espírito Santo te fortalecerá onde quer que estejas. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Se nós mantivermos nossos olhos focados em Jesus Cristo, nossos corações saturados com o Evangelho de Jesus Cristo e nossas mentes fixas na palavra de Deus, então não importa o que o inimigo faça ou quão poderoso ele seja neste mundo, pois no Senhor podemos superar cada flecha enviada pelo inimigo. Com Deus ao nosso lado, nós não temos nada a temer. Enquanto o mundo pode optar por seguir a besta do mundo ou ser liderado pelo Espírito do Anticristo, aqueles que permanecem em Jesus Cristo, sendo guiados pelo Espírito da Verdade, não têm nada a temer. Agora vamos mergulhar nas palavras proféticas do livro do Apocalipse e explorar as imagens que ele apresenta sobre o domínio do Anticristo. É fundamental entendermos esses ensinamentos para nos protegermos contra o engano e permanecermos firmes em nossa fé. Se está gostando do vídeo, clique no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo para se inscrever em nosso canal. Em Apocalipse capítulo 13 versículos 11 e 12, encontramos uma descrição vívida da ascensão do Anticristo ao poder. O texto fala de uma besta que surge da terra, com chifres como os de um cordeiro, mas que fala como um dragão. Essa linguagem figurada simboliza a natureza enganosa do Anticristo. À primeira vista, a aparência pode parecer inofensiva, assemelhando-se a um cordeiro manso. Mas as palavras que saem de sua boca estão cheias do espírito venenoso do dragão, Satanás. Uma das maneiras pelas quais o Anticristo exercerá controle será por meio da criação de uma religião mundial única. O mundo será enganado e, em alguns casos, forçado a se curvar e adorar o Anticristo como se ele fosse um salvador. Além disso, as escrituras indicam que o Anticristo estabelecerá um sistema monetário mundial único. Esse sistema irá impor sua autoridade sobre todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, independentemente de seu status social ou riqueza. Será exigida uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Esta marca será um símbolo de lealdade ao reinado do Anticristo, um sinal de submissão à sua autoridade. Esse pensamento é sério. O sistema monetário mundial representa o desejo do Anticristo de controlar todos os aspectos da vida humana, até mesmo nossas necessidades básicas. Mas sejamos encorajados, pois Deus nos advertiu desses eventos antecipadamente. Ele nos deu sua palavra para nos equipar com discernimento e sabedoria. Deus nos disse isso para que sempre sejamos encontrados vivendo na verdade que está na Bíblia. Quando você conhece a verdade e a luz que está na palavra de Deus não pode ser enganado pelo Anticristo ou pelo Espírito do Anticristo, que, segundo a Bíblia, já está operando no mundo hoje. Portanto, devemos permanecer firmes em nossa fé, recusando comprometer nossa devoção a Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e perseguições. Precisamos estar vigilantes e discernir cuidadosamente. 1 João, capítulo 4, versículos 3 e 4, nos alerta que se alguém afirma ser um profeta e não reconhece a verdade sobre Jesus, essa pessoa não é de Deus. Ela possui o Espírito do Anticristo, que já está atuando no mundo. Mas vocês, meus queridos filhos, pertencem a Deus e já conquistaram uma vitória sobre essas pessoas, porque o Espírito que vive em vocês é maior do que o Espírito que vive no mundo. O Espírito do Anticristo já está aqui, um Espírito que mente e engana, e é por isso que nos dias de hoje, vemos o mundo com valores invertidos, chamando o mal de bem e o bem de mal. Esse é o Espírito do Anticristo em ação, mas deixem-me lembrar-lhes que temos a verdade ao nosso lado. Vamos nos apegar a Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que deu sua vida por nossa salvação. Imersos em sua palavra e em oração, seremos fortalecidos contra as decepções do Anticristo. Que possamos permanecer fiéis até o fim, sabendo que nossa vitória definitiva está somente em Cristo. A Bíblia nos chama a despertar. O Senhor deseja que despertemos para o fato de que existem o céu e o inferno, e haverá um dia de julgamento. Se alguém está dirigindo e se distrai ou cochila, pode muito bem perder os sinais na estrada que indicam para onde ir. Da mesma forma, Deus nos deu, seus filhos, muitos sinais para observar. A palavra de Deus está repleta de sinais para nos lembrar que o tempo está se esgotando e que este mundo não durará para sempre. E isso é uma boa notícia. Não sei você, mas pelo que lemos sobre o céu parece ser o lugar ideal. Lá não haverá mais lágrimas, nem tristezas, apenas alegria e paz. Imagine estar na presença do Senhor por toda a eternidade, longe das doenças e desastres naturais deste mundo. Hebreus 3, capítulo 12 nos adverte. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo que se desvie do Deus vivo. Esta é uma advertência séria, porque Paulo nos diz que precisamos garantir que nenhum de nós tenha um coração mau e incrédulo. Um coração que se recuse a confiar e depender do Senhor. Um coração que se desvie do Deus vivo. E deixe-me mostrar por que a incredulidade é tão prejudicial a um cristão. Em Mateus 13, quando Jesus voltou à sua cidade natal, ele começou a ensinar as pessoas na sinagoga. O versículo 58 diz que ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Pense nisso. Jesus não realizou milagres por causa da incredulidade. Ele não realizou obras poderosas devido à falta de fé das pessoas. Isso nos mostra por que Paulo nos alerta contra ter um coração incrédulo. Quando você possui um coração cheio de incredulidade, você nega o poder de Deus. Você nega a glória de Deus. Você nega tudo o que o Senhor é. Portanto, seja avisado, povo de Deus. Certifique-se de que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo que se desvie do Deus vivo. Agora, para dar o próximo aviso, preciso contextualizar um pouco mais. Os filhos de Israel foram libertados da escravidão e viram milagres incríveis de Deus. Eles testemunharam o mar vermelho se abrir. O Senhor guiá-los durante o dia em uma coluna de nuvem para mostrar o caminho e a noite em uma coluna de fogo para iluminá-los. Eles foram alimentados com maná vindo do céu. Mas apesar de verem a poderosa mão de Deus, os filhos de Israel se rebelaram, murmuraram e reclamaram contra Deus. Paulo, no Novo Testamento, nos alerta em Hebreus capítulo 13, versículos 15 a 17. Ele diz, Como foi dito, hoje se ouvirem a sua voz não endureçam os corações como na rebelião. Quem foram aqueles que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Moisés liderou para fora do Egito? E com quem ele ficou irado por 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram cujos corpos pereceram no deserto? O aviso aqui é claro. Não devemos endurecer nossos corações. Não devemos ser frios e insensíveis à voz de Deus. Mesmo em meio ao caos e confusão deste mundo, a voz de Deus ainda nos chama. E o Espírito do Senhor bate à porta de nossos corações. Um coração endurecido significa insensibilidade à beleza e glória de Deus. Significa perseguir nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. Felizmente, em sua misericórdia, Deus ofereceu mudar nossos corações. A terceira advertência pode ser encontrada em Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz, Portanto, devemos prestar mais atenção ainda às verdades que ouvimos, para que jamais nos desviemos delas. A tradução amplificada explica isso ainda mais, dizendo, Por essa razão, ou seja, por causa da revelação final de Deus em seu Filho Jesus, e pela superioridade de Jesus em relação aos anjos, devemos prestar muito mais atenção às coisas que ouvimos, para que não nos desviemos da verdade. Essencialmente, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, é que devemos ter cuidado para não nos desviar da verdade que é Jesus Cristo. Devemos ter cuidado para não escorregar para longe da verdade do Evangelho, pois neste mundo, encontraremos pessoas que oferecem suas próprias versões diluídas do Evangelho, pessoas que pregarão um Evangelho que não exija arrependimento, comprometimento, nem negação do eu, mas um Evangelho que agrada aos ouvidos, soa bem, faz você se sentir bem, mas não tem poder para transformar ou desafiar. É isso que devemos vigiar. Não nos desviemos da verdade do Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo irá desafiar e convencer você. Ele levará a uma mudança em seus hábitos pecaminosos e fará com que você se arrependa. E nós, os santos, devemos fazer exatamente isso. Arrepender-nos e nos afastar do pecado. Comente aqui embaixo se você consegue ver algum líder com as características do anticristo no mundo atual. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.